Júlio Soares Júlio Soares Júlio Soares Querida amiga, hoje começa um novo dia Deve ser forte e apagá-lo da sua vida Eu te agradeço Que me diga seus conselhos Mas eu sinto Ele ainda está aqui dentro Deixa Ele ir É impossível voltar atrás Não ficarão lembranças Porque lutar Ele não te quer Tudo vai passar Diga por que Se eu daria minha vida por Ele Não chores mais Ele não quis saber Vem valorizar Teus carinhos Teus beijos Tua paixão O que fazer Sinto por dentro Estou honrando Te amor Mais só o tempo Acalmará essa dor E encontrará a ilusão Que perdeu Você sabe bem Diga por que Se eu daria minha vida por Ele Não chores mais Ele não quis saber Vem valorizar Teus carinhos Diga por que Seus beijos Tua paixão O que fazer Sinto por dentro Estou honrando Te amor Mais só o tempo Acalmará essa dor E encontrará a ilusão O que perdeu Você sabe bem O que perdeu Você sabe bem Ele nunca te amou